E aí pessoal, World App Zero na área, beleza galera? Seguinte, hoje trazendo um recado Rapidex aí já pra você correr. Não vou prolongar muito, é o seguinte, já saiu aí pra download, né? O jogo After Pulse, pra quem não conhece, é um TPS, tiro em terceira pessoa, com gráficos sensacionais, já foi lançado para iOS há muito tempo. E agora tem uma versão para Android. Entretanto, o link da Google Play não está compatível com a maioria dos dispositivos, mas a gente vai deixar aí na descrição um link alternativo pra você testar. Lembrando que não está disponível, então possa ser que no seu não venha a funcionar. Mas muita calma que ao decorrer do dia, da semana, eu estarei atualizando a descrição deste vídeo com o link atualizado, tá galera? Então fica de olho, baixa aí, testa no seu, se não funcionar, paciência, entendeu? E vai atualizando. Eu vou deixar os links aí tudo na descrição pra download. E se você curtir, já vai lascando aquele like e corre lá pra fazer o download, que eu tô aqui também a milhão. É nóis, galera. Valeu, falou, eu fui! Caraz, caiu, mano! Piu! E aí, cara!